Então ela tem que andar no sentido de trânsito, não é porque não tem motor que o cara vai andar do jeito que ele quer, ele tem que andar e tem que obedecer as sinalizações como se fosse um carro ou uma moto, tem que parar no sinal, esperar a ver dele para passar, assim que é o certo, porque aí ele está colocando a vida dele em risco e pode prejudicar o outro. É verdade. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, meu irmão. Muito bem. Fala aqui com o William. William, fala aqui rapidinho com a gente. William Ferreira, né? William Carvalho. Carvalho, perdão. William Carvalho, comandante da Guarda Municipal. Hoje é um encerramento, qual a avaliação que você faz do trabalho desenvolvido aí durante esse período de uma semana, né? Sim, o trabalho durante a semana foi de conscientização, né, essa intensidade maior durante essa Semana Nacional de Trânsito, mas é um trabalho continuado que é durante todo ano, né, porque o trânsito é todos os dias, não só durante uma semana. Mas o trabalho já está se concluindo, se encerrando hoje, com sucesso. Exatamente. O pedido é para a população, né? A população tem que ajudar o trânsito a acontecer, né? Sim, sim, a população é a que também tem que ajudar. A gente conscientiza, passa as recomendações e eles têm que cumprir, né? Para poder ter essa fluidez, essa organização melhor no trânsito. Maravilha. Obrigado. Tchau, de bom. Olha aí. Escutar aqui alguns e algumas ciclistas. Falar com as mulheres agora. Tudo bom? Qual o seu nome? Cícera. Cícera. Fala um pouco da... Para você é um hobby o que é o ciclismo? Para mim é um hobby. É um hobby? E me diga uma coisa, nós estamos finalizando a Semana do Trânsito, né? Qual a importância do ciclista, né? Ou seja, para fazer o trânsito também funcionar com qualidade, para que o trânsito também tenha paz, né? Porque às vezes a gente vê muitas irregularidades sendo cometidas por todos, né? O ciclista também tem que ter educação e manter sempre a distância. E muitos motoristas não colaboram, mas o ciclista tem que andar atento. Para a prevenção dele e do motorista. O respeito da sinalização é fundamental, né? Sim. Segurança, capacete, nuvens e sinalização. Isso é o mais importante. Obrigado, minha querida. Valeu. E aqui, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Transnet. Transnet, qual é a sua mensagem aí para... Nesse encerramento da Campanha Nacional do Trânsito, né? Da Semana Nacional do Trânsito. Qual é a mensagem para quem faz o trânsito na cidade, né? Para todos, seja o pedestre, do pedestre ao motorista, né? A mensagem que temos é para as pessoas, para conscientizar as pessoas da necessidade, para o respeito ao outro no trânsito. Porque se existe esse respeito no trânsito, não há as confusões que a gente sempre vê por aí. Precisamos de conscientização. Às vezes, na pressa, a pessoa fura o sinal, isso aí, isso aí, acaba gerando um acidente, enfim, né? É. Verdade. Muito bom, minha querida. Obrigada. E o amigo aqui, tudo bom? Qual é o teu nome? Sávio. Sávio, né? Isso. De quê? Rodrigues. Sávio. O que você pode deixar aí de mensagem para que a gente possa ajudar o trânsito a acontecer com paz, né? Sávio, a mensagem que eu posso deixar é realmente de a gente aproveitar esse momento para aprender e respeitar o próximo no trânsito. Maravilha. Ter cuidado, ter paciência, principalmente, evitar a briga no trânsito, respeitar todo mundo aqui deve ter a sua carteira e aprender como fazer um trânsito seguro. Verdade. Obrigado, meu querido. Valeu. É isso aí, a turma está organizada aqui. Pegar uma fala do... Não. Não quero falar aqui com essa moça. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Leidiane. Leidiane? Isso. Leidiane de quê? Pereira Silva Lima. Leidiane. Você que é ciclista, qual é a mensagem que você deixa para todos que fazem o trânsito, né? Não quero falar. Não quero falar. Tá bom. E o amigo aqui? Carlos gosta. Vamos lá, Carlos. Carlos Chaves. Carlos Chaves. Carlos. A gente sabe que todo mundo é parte do trânsito, né? Na hora que você estaciona o carro, você se transforma num pedestre. E aí, queria que você falasse para a gente da... Ou seja, isso quer dizer que todo mundo precisa colaborar, né? Ou seja, a gente vê que, às vezes, na pressa. Nós estamos numa sociedade muito da concorrência, cada um quer cumprir sua meta. E, às vezes, nisso aí já fura o trânsito, às vezes sai atrasado de casa. E aí, tem toda uma série de questões que acabam resultando no hospital, né? Mas o que a gente pode fazer, assim, na sua avaliação, mesmo diante de tudo isso, dessa correria doida, né? A gente vê. Bom, eu indico que todo mundo pega sua bicicleta, todo mundo pratica sua atividade física, porque isso aqui, na verdade, é um prazer, é uma diversão. A gente conquista novos amigos. E a bike não é só atividade física, é novas amizades, tá? Exatamente. É você sair desse mundo aí depressivo, tá? Porque a atividade física gera muito isso. E eu sempre digo que o selinho da bike, ele é mais desconfortável do que um sofá. Mas aqui eu tenho mais histórias para contar. Verdade. Muito bom. É isso aí. Valeu. De nada, eu que agradeço. Valeu, obrigado. Então tá aí, a turma se preparando aqui já para sair. Daqui a pouquinho... Opa! Daqui a pouco o pessoal já vai sair. Obrigado. Aqui é o PRF. Aqui é o Inspetor Lindomar, já tá no ponto, já tá se preparando. Já peguei, já peguei sua fala ali atrás. Olha aí, o Inspetor Lindomar já tá no ponto aqui. Olha aí, a Seriatran aqui. E as crianças vieram aqui, ó. Lucas, olha, Lucas. Tira dele primeiro. Qual o... O assim, o teu nome? Alain. Alain Salles, né? Salles. Qual é a avaliação aí que você faz da semana de trânsito? É... Vocês estiveram em que lugares, por exemplo? Então... Nos bares, né? Durante a semana a gente realizou palestras, ideias, duas escolas. Escolas. É... Realizamos o evento aqui no Mirante da Alainada, que reuniu estandes de todos os órgãos. E assim, a semana ela reuniu vários órgãos. Pela primeira vez na cidade de Caxias, tiveram presente PRF, PM, SINU, guarda municipal. Os agentes de trânsito, todos reunidos com a Seriatran, para realizar essa semana nacional. E assim, é importante que as pessoas compreendam essa mobilização toda para despertar para um problema que existe no trânsito hoje, né? Muita gente desrespeita o trânsito, né? Realmente, a gente vê que o trânsito tem esse desrespeito e a gente tem aquele incentivo, aquele trabalho para que as pessoas mudem de atitude, se conscientizem e levem esse tema da campanha desse ano para a vida, né? No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Maravilha. Obrigado. Aí. Olha aí... Todo mundo já no ponto. E aí? Tudo bom? Quero deixar aí também a sua mensagem, né? Qual o teu nome? Júlio. Júlio... Júlio de quê? Júlio César. Júlio. Qual a mensagem que você deixa como também usuário do trânsito, né? Você usa o trânsito mais como motorista, mais como pedestre? Como é que funciona? Na verdade, nós todos passamos por todas as fases do trânsito, né? Tanto como motorista, como pedestre, como ciclista. E é importante respeitar cada um desses segmentos. Maravilha. Essa é a nossa mensagem. Valeu. É, já tá saindo. Já estão saindo aqui já. Opa! Bem, nesse momento aqui, o pessoal inicia o passeio ciclístico, que encerra a semana do trânsito em Caxias. Olha isso. Vamos lá. Eu vou pegar. Eu vou pegar.